Fala, nação! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês itens indisponíveis no concurso de moda, que são esses vestidos de baile aqui, né? Que são olho da cara, mas enfim, gente. E que eu nunca uso, mas tá aí, né? São esses... tem três cores de cada, né? Só não tá na ordem aí. Então, tem esses três aqui, ó, que é desse tipo aí, né? Esse modelo aí. Tem três também que é desse outro modelo aqui. E tem três também que é de outro modelinho que eu vou mostrar lá embaixo, tá? Todos esses não estão na loja. Vou mostrar pra vocês no final do vídeo. E o precinho deles, né? Não é muito acessível não, mas pra ser vestidão assim, normalmente é esse preço mesmo, tá? Aí tem esse outrozinho aqui também, tá, gente? Que tem três cores aí, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês os preços, né? De cada um e mostrar a vestidinha aqui na loja, tá? Então, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Espero ter ajudado, né? Acho que alguns aí compensa vocês até juntarem a vacância aí, que o concurso aí vai ficar mais tempo do que o normal, né? Vai ficar mais de um dia aí, deve ficar uns dois dias. Então, compensa aí vocês irem comprando aos poucos. Porque, de vez em quando, voltam esses vestidos, mas também não voltam todas essas cores. Então, dessa vez voltou. E compensa aí vocês escolherem, né? Quais vocês mais gostam pra estarem adquirindo. Porque esses vestidos não vendem na loja, tá bom? Eles só vêm em concurso de moda mesmo. Então, vou terminando esse vídeo por aqui. Se inscrevam no canal, deixem um like. Seguem no Instagram que tá na descrição. E fui! 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 E fui!